Bom meus amigos, é isso, vê se não é pra gente se encher de alegria e de felicidade. Ontem eu reportei um fato triste, mas olha essa alegria, esse homem vem com o carrinho de mão e enche a gelateca, meus amigos, com muitos livros bons, faz essa doação com muitos livros bons. Quando a gente pensa que é pra desanimar, muito pelo contrário, a gente tem que acreditar, tem que ter fé que a gente tá no caminho certo, que Deus põe os anjos bons pra abençoar. É isso, fico muito feliz que Deus abençoe esse homem com essa humildade, esse carinho, esse amor pela gelateca e pela comunidade. Deus abençoe, muito feliz, muito feliz mesmo com essa humildade. Obrigado pela câmera e poder ver isso acontecer. Obrigado pela câmera e poder ver isso acontecer. Obrigado pela câmera e poder ver isso acontecer.